Este acidente foi registrado por volta das 15 horas deste domingo na PR-158 entre São Lourenço do Oeste e Vitorino. Este Ford Car de dois vizinhos acabou perdendo o controle, saiu da pista e capotou. O carro era ocupado por um casal. Equipe da saúde de Vitorino e corpo de bombeiros de Pato Branco foram acionados, mas felizmente ninguém se feriu. Chovia muito no momento do acidente.